Prontinho, vô. Dá o outro aqui. Limpinho agora. Os dois estão tinindo agora. Zero caindo. Que sujeira que saiu. O que você perdeu, vô? Vamos conversar agora. Deixa isso aí para fazer o vídeo. Não, depois a gente faz vídeo. Olha, agora a avó vai fazer barulho aqui. Ela vai bater os negócios lá. Está fazendo as misturas. Olha, eu quero saber o que você perdeu. Eu já te falei, é uma garachinha dessa daqui. Tem mais ou menos esse tamanho aqui. Eu cortei ela aqui assim e fiz um rolinho que eu ia ocupar ela. É um rolinho desse tamanho que está. Eu pus por aqui. Por aqui, em algum lugar eu fui. Mas eu fui fora. Quando que você cortou? Isso eu quero saber. Eu cortei ontem. Ah, ontem? É. Ah, então está por aqui. Então a gente acha. Calma, não é assim também. Calma que nós vamos achar. Vamos dar uma procurada aí no quintal. Já procurou em tudo? Jogaram na lata de lixo. Era lixo? É. A moeirada está fazendo tempero ali, olha. Vai bater o tempero. Cebola e alho, tempero da vovó. Receita da vovó. Receita da vovó. Vai saber o tempero da vovó? Feito de olho no próximo peito. Eu estou só apertado da receita. Ô, vó, mas é alho e cebola só, não é? É, vai ver o cheiro verde também. Vai, cheiro verde, não é? A moeirada é só cebola e alho. Vai tomar uma loucante para ficar, porque não dá para aguentar. O que que não dá para aguentar? Ah, o que vocês gritam alto é isso? Pelo amor de Deus. Está gritando, vó? Está gritando? Não sei se estão gritando. Um grito que ninguém aguenta. E o outro não escuta nada, porque não fala, taca a boca na garrafa. Você fica louco. Quem que taca a boca na garrafa? Você não vê quando ela fala? Você entende alguma coisa? Não entende nada. Ela taca a boca na garrafa. Ela está bebendo alguma coisa. E eu desconfio o que que é ainda. O que que é? O que que é? O que que é? Socar a boca na garrafa. Olha lá, ó. Vamos pegar aqui. Olha lá, vó. Vamos lá. Vai lá. Vai lá. Tchau, tchau.